Ei seus lindos, olhem só esse cabelo que é limited grátis, que coisa mais linda! Esse cabelo vai sair grátis aqui no Roblox, ele vai estar saindo no dia 23 de outubro. A gente não tem tanta informação ainda sobre ele, mas o que eu sei é que pode ser que tenha em torno de 10 mil cópias aí desse cabelo. Mas é lógico, assim que eu tiver mais informações, como que a gente vai estar pegando ele, pelo que eu vi vai sair num jogo, mas a gente ainda não tem muita certeza de como vai funcionar o esquema desse jogo. Então quando eu tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês. O próximo é esse cabelo de Maria Chiquinha, que é muito fofinho, gente! Ele vai estar saindo nesse jogo aqui do Roblox, mas a gente não sabe exatamente como é que vai fazer pra pegar ele. Na verdade, o criador desse cabelo e desse jogo, havia feito um post no grupo dele lá no Roblox, que em torno de 3 dias ele estaria falando mais de como a gente ia conseguir pegar esse cabelo. Isso foi feito no dia 16, o post. E hoje é dia 19, ou seja, exatamente 3 dias depois. Mas até agora, no horário que eu tô gravando, ele não falou nada. Pode ser que até mais tarde ele venha aqui e se pronuncie mais sobre o cabelo e fale como é que a gente pode estar pegando. Mas enfim, pessoal, o que a gente sabe é que esse cabelo vai ter 2 mil cópias e esse daqui é o jogo. Ele é aquele jogo bem clássico, eu já gravei vários vídeos aqui pra vocês mostrando jogos desse de catálogo de Avatar. E que eu acredito, gente, que esse criador, ele já fez outros desse estilo, outros cabelos limiteds nesse estilo, com jogos iguais a esse. E eu acredito que ele vai seguir a mesma linha. Mas lembrando, a gente não tem 100% de certeza. Eu acredito que ele vai pedir pra que você fique um tempo específico aqui dentro desse jogo, e que depois desse tempo você consiga estar pegando esse cabelo. Mas como eu disse, não temos 100% de certeza sobre essa informação, tá bom? E a gente também tem outros dois cabelos, que apareceram aí no Roblox como off sale. Temos esse primeiro cabelo aqui, que eu achei ele bem bonitinho, loiro. E temos esse outro cabelo aqui, preto, pessoal. Tanto esses dois cabelos, talvez você já deve ter visto aí, eles foram feitos pelo criador do Blackpink. Sim, o criador que fez o jogo aqui do Blackpink no Roblox. E esse mesmo criador, ele já colocou alguns outros itens aí, e ele é responsável pelo evento que vai estar rolando do Blackpink. E caso você não saiba do evento que eu tô falando, basicamente, a partir de hoje, sim, no dia 19, às 9pm, se eu não me engano, aqui no Brasil é às 10 horas da noite, irá iniciar um evento do Blackpink que irá acabar no domingo, às 11h59. Ou seja, por volta da meia-noite aqui do horário do Brasil, tá bom? Mas fiquem atentos aí, a partir das 9 do horário do nosso país. E coloque também a notificação aqui pra ativar, eu vou deixar o link do grupo aqui pra vocês estarem entrando. Que assim que iniciar o evento, ele vai te notificar, então acho que fica um pouco mais fácil. E que nesse evento, já é confirmado que vai ter sim um item limited grátis, que vai ser um casaco. Mas a gente ainda não sabe exatamente como pegar, só quando iniciar o evento que a gente vai ter mais alguma informação. Só que uma coisa muito interessante, é que nesse mesmo post, onde ele avisa sobre esse casaco, tá escrito também que eles estariam revelando novas coleções de GCs inspirados no ícone Shutdown, que é um videoclipe de uma música do Blackpink. E como eu fui pesquisar um pouco mais sobre, talvez, possíveis itens, eu olhei no catálogo do criador e vi que tinha vários itens e vários cabelos que estavam como off-seio. Eu vou deixar alguns deles aí pra vocês verem na tela, mas eu acredito que talvez não todos, né? Acho bem difícil todos esses itens estarem saindo como limited grátis, mas eu acredito que alguns deles possam estar saindo aí no meio desse evento que vai estar acontecendo nos próximos dias. Quem sabe, né? Mas não temos certeza 100%. Mas temos essa esperança de um desses cabelos que eu mostrei pra vocês, ou até mesmo algum desses itens que eu mostrei aí pra vocês, saírem agora nesse evento do Blackpink, pessoal. Então, se você realmente é o lindo ou uma linda, comente a palavra rosa, que eu vou estar dando um coraçãozinho aí em todo mundo comentar essa palavra. Hashtag Minota pra você que chegou aqui e quer aparecer no canal. E já deixa esse like, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa família, que estamos rumo aos 200k. Ah, e já me siga lá no aplicativo vizinho, que é o Insta, que lá, assim que a gente bater mil seguidores, eu vou estar postando uma fotinho com a placa de 100k, que tá pra chegar, hein, galera? Então esse foi o vídeo, super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!